E olha só o que eu tenho hoje aqui pra você, Battery Pack da Samsung. Uma bateria externa que carrega mais rápido do que muitos carregadores de celular. Ela vem com 10.000 mAh de bateria e hoje eu quero trazer pra você um unboxing e as primeiras impressões dela. E se você se interessa pelo Battery Pack da Samsung, saiba que temos links aqui na descrição com as melhores ofertas do mercado pra você. E é claro que quando você compra por esses links, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Então dá uma olhadinha depois se você estiver interessado e curta esse vídeo porque dá trabalho às vezes trazer esses tipos de análises, então eu conto com a participação de tudo. Então vamos aqui agora abrir a caixa e ver como é o Battery Pack da Samsung. Olha só, já informa aqui pra mim, 10.000 mAh, 15W de velocidade. E se você não sabe o 15W, fica tranquilo, mas eu já te digo de um modo geral o seguinte. A maioria dos celulares de agora, ele vem com esse carregamento de 15W, que é considerado um carregamento rápido, conforme vem dizendo aqui, Fast Charger. Então ele carrega mais rápido do que muitos outros celulares mais antigos, que o carregador acaba sendo de 10, de 5, de 12. Então é uma bateria externa que tem uma velocidade igual ou melhor do que muitos carregadores de tomada, o carregador normal, beleza? E aqui atrás também temos algumas outras informações aqui na caixa. Ele vem informando aqui pra mim a questão dos pontos da bateria, que já já você vai ver. Deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho melhor. Eu acho que deu pra focar um pouquinho melhor, mas não tem problema. Caso não tenha focado, eu vou aqui informando pra vocês. Aqui temos os 4 pontinhos que vai aparecer na bateria, que vai dizer que ela está em 70% a 100%, 40%, 70%. Daqui a pouco a gente vê isso com detalhes, mas aqui já vem informando pra vocês na caixa. Então você já vai ter esse tipo de informação. Então vamos agora abrir aqui a caixa do Battery Pack. Olha só, temos essa caixinha aqui. Aqui dentro vem o manual de instrução, que eu sempre falo, sempre recomendo a você ler o manual. É claro que eu vou aqui falar já os detalhes principais, mas aqui você vai ter toda a informação do aparelho que você está comprando. Então vamos aqui continuar. Temos a bateria, vem nesse plástico. E aqui está ela, olha só. Bateria é um prateado, uma cor bonita, ela reflete, tá vendo? Ela pega uma luz, ela fica brilhando, muito legal. Ela é lisa, uma pegada gostosa, mas é bem lisinha. Uma pegada muito legal. E aqui está o 10.000 mAh de Fast Charger. Carregamento super rápido. E olha só o tamanho dela, é praticamente o tamanho de um celular de 6.7 polegadas, normalmente, assim. É uma largura legal. Você pode deixar na sua mochila, deixar na sua bolsa. Dá para deixar até no bolso, né? Eu não recomendo deixar no bolso, porque ela pode talvez esquentar um pouquinho, mas eu não fiz os testes. Vou trazer em outros vídeos as minhas análises melhores sobre essa bateria. Beleza. Então, aqui está ela. Vamos aqui ver um pouco mais da sua estrutura. Aqui embaixo, acho que eu não estou conseguindo focar tão bem, mas aqui é só as informações da Anatel, né? Em questão do órgão que fiscaliza um pouco mais ela, né? E aqui temos as entradas do carregador. Temos aqui duas entradas do formato tipo USB, uma entrada do tipo C e aqui o botão de ligar e desligar o carregador. E aqui em cima, está vendo que tem uns pontinhos? Vou apertar aqui e você vai ver os pontos. É esses pontos aqui que está dizendo aqui na caixa. Deixa eu pegar aqui a caixa novamente para você dar uma olhada. É esses pontos que vem dizendo bem aqui. Esses pontos aqui ligados significa a questão do carregamento. Aqui tem quatro pontos e aqui ele vem me informando que quatro pontos são de C70 a 100%. Três pontos de 40 a 70%, dois de 20 a 40%, um ponto de 5 a 20% e meio ponto de 0 a 5%. Se tiver já meio ponto, então você já põe para carregar porque já está no momento de ela receber uma carga. Eu já fiz uma carga aqui nela e a carga que eu fiz demorou mais ou menos umas quatro horas, quatro horas e meia para o carregamento ser completo, né? Porque eu já abri ela já para fazer o carregamento para ver um pouquinho de como é que funcionava para dizer alguma coisa aqui para você. Pois bem, por essas duas portas USB, você faz o carregamento daqui para um celular e por aqui na porta tipo C, você faz o carregamento da tomada para dentro da bateria externa. Aqui dentro da caixa também, eu acho que eu acabei não mostrando aqui para vocês, olha só. Aqui vem dentro o cabinho para você conseguir carregar. É um pouquinho difícil às vezes de tirar. Aqui está, olha o tamanho. É um carregamento pequeno, mas para cumprir a função de você conseguir carregar é possível. O que você teria que fazer? Você teria que pegar aqui, colocar a peça do tipo C aqui na bateria e esta outra ponta você iria colocar no seu carregador, no seu adaptador de bateria. Vou até aqui pegar um carregador, como exemplo, encaixaria aqui, coloquei aqui, pronto. Era só agora eu colocar na tomada, né? Colocando uma tomada, ele iria carregar. Tem uma tomada aqui perto? Deixa eu ver se eu consigo fazer que mostre aqui para você. E olha só, coloquei aqui na tomada, ela é bem curta, né? Olha, aqui está, está vendo? Carregando. Beleza. Uma outra questão aqui também interessante de se falar é que esta porta tipo C, ela só serve para carregar a bateria. Por que eu falo isso? Porque às vezes você pode ter, como eu tenho aqui, de alguns modelos, né? Alguns modelos de celulares, como o Galaxy A71 que eu comprei, ele vem já com a porta do tipo C, o formato tipo C, para você colocar aqui o carregamento. Então, acaba acontecendo o seguinte, que o cabo, ele acaba sendo do formato tipo C nas duas pontas, como é o caso aqui, e você pode falar, ah, então, se eu colocar aqui, colocar já direto no celular, ele já iria carregar, mas não, ele não vai carregar o celular. Na verdade, ele vai pegar o tipo C do celular e vai fazer a bateria do celular carregar a bateria externa, em vez de ser ao contrário, ele vai acabar pegando a bateria do celular, e vai ficar carregando aqui, porque essa entrada, ela só serve como forma de carregamento. Então, você vai precisar ter realmente um cabo que seja USB para conectar aqui, e a outra ponta no tipo C, como o caso dessa daqui, né? Que já vem dentro dele, você não vai, na verdade, nem precisar tanto, porque a própria bateria já vai trazer para você esse cabo, só que como ele é curto, você pode acabar preferindo utilizar outro. Mas, sinceramente, olha, eu achei legal essa bateria, viu? Achei ela bonita, 10.000 mAh, para quem não entende muito bem disso, é uma quantidade suficiente para você fazer duas cargas em celulares. A maioria dos celulares hoje, ou tem um pouco menos de 4.000 mAh, ou está na média de 5.000. Existem algumas exceções que tem 7.000 e 6.000 mAh, mas, no modo geral, são muitos poucos celulares. É claro que você tem que ver qual é o seu modelo, e assim, né, se adaptar, colocar e saber quantas vezes a carga você vai conseguir fazer. Aqui, se for uma de 5.000, com uma carga completa, você consegue fazer duas cargas. Se for de 6.000, você vai conseguir fazer duas cargas. A primeira completa e a segunda quase completa. Então, tenha-se em mente, mas ele, com certeza, vai facilitar muito a sua vida. É claro que eu sou um pouquinho fã da marca Samsung, por conta de ser uma marca já muito conhecida, já há muito tempo no mercado, que você, às vezes, consegue encontrar até outros modelos com mais de 1.000 mAh, que, além de ser mais caro, de umas outras marcas desconhecidas, pode acabar não tendo tanto efeito, tanto eficiência e durabilidade quanto os modelos da Samsung. Mas eu também aqui dizendo as minhas primeiras impressões. É claro que eu vou ainda testar bastante aqui esta bateria, e assim trazer mais análises sobre ela, porque você sabe. Aqui no canal, o conteúdo sempre é sincero. Eu não ponho a mão na cabeça de ninguém, eu falo o que tenho que falar mesmo, mas eu espero que ela me agrade, e eu trago para vocês depois esta informação. Eu espero que você tenha gostado desta bateria, se gostou ou não, deixe aí para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e com Deus, tchau, tchau.